Salve, salve, galera! Alex aqui na área para falar com vocês. Sejam muito bem-vindos à maratona do zero ao lucro com robôs no mercado Forex. Vamos falar aqui de como você vai ganhar dinheiro, de fato, construir uma renda auxiliar. Quem sabe essa renda auxiliar, depois desse momento de construção, se torne a renda principal da tua vida, a renda principal da tua família. A minha intenção é te ajudar a construir isso na tua vida. Então fica com a gente nesses cinco dias. Vai ser muito valioso. Todo o conteúdo que eu vou entregar aqui é muito valioso. É conteúdo de curso. Conteúdo cobrado. Na verdade, eu vou estar entregando de graça para vocês. E deixa eu aqui mostrar minha cara aqui. Vamos lá. Olha eu aqui na câmera. Bora agora falar com vocês o seguinte. Olha aqui bem nos meus olhos. Fique descansado. Fique descansada. O que eu quero e vou fazer aqui é te entregar conteúdo para que você saia do zero. Do completo zero. Como assim do completo zero? Você pensa talvez assim. Nunca investi na vida. Não tenho dinheiro para investir. Eu vou te ensinar do zero. Como esse dinheiro vai aparecer para você investir. E investir aonde? Investir no mercado Forex. Mas eu não sei nada de mercado Forex. Não tem problema. Eu vou te ensinar o início. Os passos iniciais. E vou te entregar ferramentas que vão trabalhar esse capital para você. Então a minha promessa aqui e vou deixar muito claro. Eu vou te ensinar o caminho do zero ao lucro com robôs. E você é o responsável para fazer isso acontecer. Eu me comprometo com você. Eu vou dar o meu melhor nessa maratona para você. Nesses cinco dias que você vai ficar comigo. Nesses cinco dias. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ensinar para você o que eu tenho ensinado para muita gente. Para dezenas de pessoas que já tem resultados. Então eu vou passar para você o que já foi comprovado na minha vida. E na vida de outras pessoas. Só que o resultado você precisa gravar desde já. Desde já. Você vai fazer acontecer. O crédito é seu. O crédito não é meu. Eu sou apenas uma ferramenta de Deus para abençoar a tua vida. Se você não acredita em Deus. Então acredito que eu sou uma ferramenta do universo. Para você que está disparando mensagens para o universo. Que precisa ter outras fontes de renda. E não sabe como conseguir. Então eu cheguei aqui. Vim aqui. Cair de paraquedas aqui na tua casa. Aqui no teu computador. Aqui no teu celular. Para te ensinar. Como você vai construir uma renda auxiliar. Que pode se transformar na tua renda principal. E em todo esse tempo que nós estaremos juntos aqui. Eu vou te mostrar como fazer. Agora o resultado final. Eu não posso te prometer. Por que eu não posso te prometer? Porque são duas variáveis. A primeira. Quem te entrega o conteúdo. A segunda. Quem faz. E quem faz é você. Então se você bota a fé em você. Você sabe. Que só depende de você. Você tem um sonho grande. Você está cansado de sofrer. Cansado de não ter dinheiro para fazer as coisas. Cansado de não ter dinheiro para pagar as contas. Cansado de não ter dinheiro para pagar os sonhos dos seus filhos. Cansado de não ter dinheiro para sustentar a tua casa. Fica até o final dessa maratona. Vem comigo. Nós vamos maratonar. O porquê do nome maratona? Porque você já viu um corredor de 100 metros. Rasos. É segundos. Em segundos ele constrói o resultado. Seja positivo ou negativo. Certo? Agora maratonista. É aquele que demora tempo. Demanda esforço. Então o porquê do nome maratona? Porque você precisa se compromissar com você, com a sua família e com o seu futuro. Se compromissar ao ponto de colocar na tua agenda os horários dos vídeos. Os horários que nós vamos soltar os vídeos aqui. E se comprometer a fazer o que tiver que ser feito para que o resultado aconteça na sua vida. E aí sim você trilhar essa maratona. Se esforçar. Lembrando, esses vídeos da maratona, como eu disse, é um conteúdo que eu vou entregar de graça. Só que é um conteúdo que eu coloco nos meus cursos. Então esses vídeos da maratona vão ficar no ar somente nesse período da maratona que você viu lá na página que você se inscreveu. Então somente nesse período, depois desses vídeos vão sair do ar, o conteúdo vai sair do ar. Porque é de graça, mas é por pouco tempo. Ok? Alex, por que você está ensinando isso e está falando que é de graça? Não acredito, você vai vender alguma outra coisa. Cara, aí é você com a tua crença limitante, com as suas barreiras mentais que está falando isso. Porque eu não estou falando e estou deixando claro, objetivamente claro. Não vou te vender nada. A única coisa que eu vou te pedir todos esses dias é se inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sininho para você estar por dentro de tudo que a gente lança aqui no canal e compartilha, compartilha esse vídeo e essa página que está aí para mais pessoas, para que mais pessoas ganhem esse conteúdo de ganhar dinheiro em casa de forma automática. Tá bom? E o teu like, lógico, deixar o teu joinha aí para também o YouTube nos fazer crescer. Ah, então entendi Alex, você está querendo ganhar dinheiro com o YouTube. De novo você não sabe de nada. Para monetizar com o YouTube, você precisa ter milhões de seguidores. Eu estou chegando a milhares de seguidores. Então eu não ganho nada com o YouTube. De verdade, o que eu estou ganhando aqui é a sensação e o sentimento de dever cumprido de uma missão ao qual eu fui chamado. Eu fui chamado para uma missão de ajudar pessoas a encontrar os caminhos que elas buscam. E se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você tem buscado rendas auxiliares. E por isso eu estou aqui para te ajudar. Então vamos junto nessa caminhada? Vamos junto? Vamos caminhar junto? Então deixa eu me apresentar agora por completo para você. Quem é o Alex? Alex Oliveira, um homem casado, marido de uma só esposa, um filho que já está na faculdade, um cristão que ama Jesus acima de todas as coisas, que coloca o teu propósito, coloca a sua vida pautado na palavra de Deus e nos princípios cristãos, nos princípios da milenar cultura cristã. Esse é o Alex Oliveira. O cara que é analista de sistemas, de formação e ainda trabalho, não sou trader full-time, não trabalho com trader full-time. Sou desenvolvedor de dois métodos para se ganhar dinheiro com a internet, com o mercado Forex, que é o método Descomplicando Forex, esse que você está vendo aí no fundo da tela, Descomplicando Forex com robôs, que eu, neste método, ensino as pessoas o passo a passo do mercado Forex, apresento quem é o mercado Forex e ensino elas a ganharem dinheiro com robôs gratuitos. Isso mesmo, eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro com robôs gratuitos, tá bom? Segundo, o método Caminho da Vitória é um método também, não é só uma estratégia. Gente, entende a diferença de método para estratégias, tá? Que fique claro isso aqui na primeira aula. Método é algo que alguém construiu, validou, que ajude pessoas que sigam aquele método a chegar aos possíveis resultados propostos, tá? Estratégia é uma maneira de fazer que você chegue no resultado. No método você tem várias maneiras ou N maneiras, então você tem várias estratégias ou N estratégias dentro do método que já foram testadas e comprovadas e ajuda a pessoa a sair do ponto A ao ponto B. Então eu construí dois métodos, o SkillFX, Descomplicando Forex, e o método Caminho da Vitória para Opções Binárias, que também ajuda as pessoas a ganhar dinheiro com opções binárias. Só que aí não é de forma automatizada. A pessoa ainda tem que fazer o clique, ainda tem que entrar na operação, tá bom? Por que não tem ainda automatizado, Alex? Nós estamos em desenvolvimento de algo automatizado que seja de fato rentável. Porque tudo que eu encontrei hoje na internet de automatizado não é rentável sempre. Ele te dá uma grana um dia, dois dias, algumas semanas e depois te leva tudo. Não é isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas. Por isso que ainda não tem o método Caminho da Vitória de forma automatizada. Ok? Então esse sou eu e aí vai passar um vídeo aí falando um pouquinho de um depoimento. Fica no vídeo aí. Pessoal, bom dia. Queria que... Dar um depoimento sobre o Alex William de Oliveira, meu mentor. O cara que me apresentou o mercado financeiro. E a quem eu tenho que agradecer demais. O cara muito... Nota 10. Me ajudou demais. E me ajuda até hoje muito. O cara que se disponibiliza do tempo dele para ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que é fantástica, assim. O cara não cobra nada em troca para te ajudar. Ele, sabe, ele saiu do trabalho dele cansado e me deu muitas aulas ali sem me cobrar nada em troca. E... E assim, eu não conhecia nada, absoluto. Absolutamente nada de mercado. Absoluto. E eu vi a publicação dele uma vez no WhatsApp sobre mudar de vida, né? E é um interessado. É um curioso também, muito curioso, né? É... Pedir para ele me falar mais sobre o assunto. E ele foi me apresentou o mercado Forex. O mercado gigante, né? O mais poderoso do mundo. E eu comecei a utilizar os robôs. Inclusive, o que ele me deu de graça para diversas pessoas do grupo aí, também. Eu, nesse momento, não estou utilizando os robôs. Por quê? Eu tinha o dinheiro investido, precisei do dinheiro. Estava ganhando em torno de 100 dólares por semana. Sem fazer nada, só tomando conta dos robôs. Né? Administrado ali. E... Eu precisei do dinheiro, infelizmente. Aí eu comecei a treinar de forma manual. Treinar de forma manual. E estou criando aí uma estratégia. Graças a quem? Alex, porque ele me apresentou esse mercado. Alex, mais uma coisa. Se você quiser usar esse vídeo para alguma coisa, eu autorizo, tá? Se você precisar, pode ficar à vontade. E tamo aí. Eu já estou com mais ou menos há 6, 7 meses aí no mercado. Estou fazendo hoje umas operações na mão. Porque o capital é baixo. Então, na mão, eu consigo limitar melhor. Poucas operações. E estou conseguindo. Um pouquinho, com pouco capital, mas estou. Até eu poder colocar o capital de volta, para poder colocar os robôs para girar de volta. Voltando para cá. Agora que você já me conhece, o que raios é esse mercado Forex? Vamos aqui para a tela? Abrir a Wikipedia. Ou Wikipedia. No Brasil é Wikipedia. Tá bom? Então, você pode pesquisar lá na Wikipedia o que é Forex. Que vai chegar nessa página aqui que eu estou te mostrando. E Forex, como diz aqui a Wikipedia, né? Preciso me corrigir, porque eu fico falando o termo em inglês, né? Wikipedia. Mas aqui é Wikipedia. É um acrônimo da expressão em inglês, Foreign Exchange. Significa mercado de câmbio, tá? Então, resumindo aqui tudo o que você vai poder ler aí na Wikipedia. Na Wikipedia. O Forex é o maior mercado financeiro do mundo. Todas as transações financeiras de câmbio, de câmbio no mundo inteiro. Seja de banco central, seja de empresas, seja de bancos internacionais. Todas essas movimentações é lançada dentro do mercado Forex para que haja a atualização da diferença cambial. Alex, você está me ensinando do zero. Eu não sei nada de mercado financeiro. Eu não entendo quando você fala sobre mercado de câmbio. Então, eu vou ser um pouquinho mais simplificado para você. Mercado de câmbio é a diferença, tá? Do preço de compra e o preço de venda de uma moeda estrangeira. Como assim? Você vai viajar para Paris. Recebe aí, você vai viajar para Paris. Você vai viajar para Paris. E o teu dinheiro, se você está no Brasil, porque essa maratona pode ser que nós tenhamos pessoas de outros países aqui, como eu já tenho pessoas dos meus alunos e clientes de outros países. Então, eu vou dar o exemplo do Brasil. Então, você está no Brasil, tá bom? E no Brasil, a moeda corrente é o real brasileiro. Só que você vai para Paris. E com a moeda real brasileira, você não vai conseguir tomar nenhum cafezinho lá em Paris. Porque qual é a moeda corrente e vigente lá em Paris? É o euro. Porque a França faz parte do grupo, do capital, além do grupo europeu, onde tem a moeda principal como euro, tá? Então, você foi lá para Paris e você não tem euro. Neste momento, você precisa procurar uma casa de câmbio ou o teu próprio cartão de crédito. Você vai passar o teu cartão de crédito e ele vai fazer essa conversão do real brasileiro para o euro. Quando ele faz essa conversão, esse é o momento de câmbio. É o momento que faz o câmbio. Porque câmbio é mudança, né? É troca, câmbio é mudança, troca. Então, quando faz essa troca, existiu ali uma transação de câmbio. Então, alguém, no caso ali o teu banco, o teu cartão de crédito fez essa conversão, ele comprou a tua moeda base, que é o real brasileiro, e vendeu o real brasileiro em concorrência com o euro para te entregar depois, comprar de volta o euro para que esse euro pague o cafezinho. Então, tem esse monte de coisinha que acontece no meio do caminho quando você só passa o cartão de crédito. E, sem contar, não vou falar aqui de tarifas bancárias, porque aí tem tarifa de câmbio, tarifa de IOF e várias tarifas. Falando como é essa transação de câmbio. Quando efetua essa transação de câmbio, esta informação, ou todas essas informações de compra e venda das moedas, para que gere o saldo e pague o teu cafezinho, tudo isso é documentado, chega lá no mercado Forex, na base do mercado Forex, que é o mercado mundial, e olha isso aqui, descentralizado. Ele é totalmente descentralizado. O que significa descentralizado, Alex? Não existe nenhum país, nenhum órgão governamental que vai mandar, mandar no mercado. Não tem. Isso significa que, por exemplo, o mercado brasileiro não é um mercado descentralizado. Quem comanda é o Banco Central Brasileiro. Então, se o Banco Central Brasileiro quiser intervir e colocar alguma... Tipo, ninguém mais vai fazer transação agora. Ele ativa um mecanismo lá para ninguém mais fazer transação. Ele consegue. Porque é ele quem regula. É ele quem manda. No Forex não tem jeito, porque é descentralizado. Não tem quem manda. Agora, existem órgãos regulamentadores ou auditores regulamentadores que fazem com que o Forex seja um lugar auditável. E quando se é auditável, aí você traz segurança. Porque não tem como você burlar algumas regras. Então, foram criadas regras para que se controle o mercado. E essas empresas, essas instituições, vão lá auditar todas as corretoras. O que são as corretoras? Os meios ao qual nós conseguimos investir no Forex. Tá bom? E também todas as transações são realizadas dentro do Forex. Tudo isso é auditado por órgãos regulamentadores. E eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Porque é só para te... É só para te situar dentro do mercado para que você entenda o que ele é. Tá bom? Então, nessa maratona eu vou te trazer conteúdo para você se situar, sair do zero ao lucro com robôs. Então, eu não vou ficar me atendo a informações minuciosas que você pode encontrar em pesquisas na internet. Então, aqui é um método. A maratona é um método para te ajudar a seguir esse método e chegar nesse resultado de seu dinheiro de forma automática no mercado Forex. Ok? O mercado Forex... Vocês precisam entender isso aqui. Que em termos de volume financeiro, de movimentação, o que o mercado financeiro chama de liquidez. A liquidez diária, diária, tá aqui ó, diariamente, do Forex, equivale a 5 trilhões de dólares americanos. Nossa, 5 trilhões de dólares americanos. Muita gente está pensando assim, eu não sei nem quanto que é isso. Então, eu vou te fazer uma comparação dentro do próprio mercado financeiro, tá? Para ficar mais fácil entender. Bolsa de Valores, você já deve ter ouvido falar. A Bolsa de Valores, ela tem uma movimentação diária. O que é essa movimentação diária? As pessoas comprando e vendendo diariamente ações e futuros, etc. Tudo que tem para vender lá dentro. E o nome disso se chama liquidez diária, tá? A Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bolsa de Valores brasileira, Estima-se que ela tem uma liquidez diária, perdão, uma liquidez mensal de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares por mês, tá? O Forex, ele tem 5 trilhões de dólares por dia. Então, agora você consegue fazer uma correlação, né? Caramba, o que a Bolsa demora o mês inteiro, que já é alto. O Forex faz milhares de vezes, muitas vezes, não sei se não são milhares, mas muitas vezes mais por dia. Então, o que isso traz de segurança? Por que essa informação é importante, tá? Ah, tá aqui, ó. Segundo os dados de 2007, movimenta cerca de 3,43 vezes mais do que a soma de todos os mercados de títulos do mundo. E 9,63 vezes mais do que o mercado de ações mundial. Então, chega quase 10 vezes mais do mercado de ações mundial a liquidez do Forex. E por que isso é importante você saber? Porque é assim, ó. Agora eu vou te dar um exemplo do dia a dia. Você tem dinheiro para comprar combustível. E aí você chega no posto para abastecer e o posto não tem combustível. De que adiantou você ter dinheiro? Nada. Porque no posto não tinha liquidez do produto que você precisa. Então, liquidez nos dá a garantia de que quando eu comprar, eu vou ter o produto entregue. Fez sentido? Então, a liquidez no mercado é importantíssima. Porque independente se você está querendo comprar algo, tem o dinheiro, está querendo comprar lá aquele câmbio, aquela posição de câmbio e tem dinheiro, mas não tem ninguém vendendo naquela posição, a liquidez é zero, você não vai fazer a transação. Ou você quer comprar naquela posição, tem gente vendendo, mas não tem a quantidade que você quer vendendo naquele dia. Então, de que adianta? Você quer comprar mil dólares naquela posição e só tem gente vendendo cem dólares, você não vai comprar os mil dólares, você vai comprar só cem, só o estoque que tem. Então, a liquidez é importante para isso. E quando nós falamos de 5 trilhões diários, gente, é tipo assim, é uma convicção, praticamente uma certeza, de que quando você entrar na operação ela vai ser executada. Entendeu? A transação vai ser executada porque tem muita liquidez. A não ser que você entre muito longe da posição que está o mercado e a gente fala nas próximas aulas. Tranquilão? Fez sentido isso para vocês? Então, vamos lá. Agora vamos falar de uma coisa importantíssima. Como investir se não me sobra dinheiro? Né? Então aqui, Alex, você vai me ensinar a ganhar dinheiro no mercado, do zero ao lucro com robôs, mas eu não tenho dinheiro para investir, cara. Eu ganho pouquíssimo. Eu vou te mostrar que o problema não é que você ganha pouco. O problema talvez está naquilo que as pessoas mais falam que existe no Brasil. Gasta mais do que ganha. Por que isso? A culpa não é tua totalmente. A culpa é tua desde que você não... A culpa é tua desde que você tem conhecimento e não use. Tá? Então a partir de agora eu vou te dar o conhecimento. E se você não usar, a partir de agora você não tem mais desculpas de dizer que a culpa é que você não teve educação financeira na infância, você não teve quem te ensinou a se educar financeiramente, não tem mais desculpa. Eu vou te passar aqui em apenas cinco minutos uma gestão financeira do teu capital muito rápida e o teu controle de gastos. Para isso, eu vou deixar aqui embaixo um link para você baixar uma planilha que vai te ajudar, que é esta planilha aqui do Excel. Tá bom? Esta é a planilha de gastos pessoais que eu vou disponibilizar para você de graça. Gente, de novo, é tudo de graça. Tá? Tudo de graça. Então aqui você vai... Está muito simples. Está muito simples e muito fácil. Vamos dar uma olhada aqui no cenário 1. Eu fiz algumas simulações para te explicar como que vai funcionar. Então, por exemplo, você vai chegar aqui em janeiro, ou no mês vigente que você esteja, em janeiro, e vai colocar aqui. Qual que é o teu salário? Eu fiz uma simulação aqui de um salário de R$ 2.000. Receitas, gente, entende o seguinte, aqui tem um campo para 10 receitas. Se você tiver mais que 10 receitas, muito lindo. Mas geralmente a gente só vai ter aqui uma receita. Quem está assistindo esse vídeo, porque está começando a buscar outras receitas e o Forex vai ser uma das formas de você ter novas receitas. Mas eu vou te dar uma simulação aqui de uma pessoa guerreira, de uma pessoa batalhadora, de uma pessoa que não senta para reclamar da vida. De uma pessoa que senta para pensar em soluções dos problemas. Tá bom? Então está aqui um salário de R$ 2.000. E aí ela ajuda a complementar a renda dela todo mês. Ela vende cosméticos, essa pessoa vende cosméticos. E em janeiro ela teve R$ 1.000 de lucro vendendo cosméticos. Aí, tipo, não deu ainda. Ela foi lá, se ofereceu para cortar a grama do vizinho. Cobrou R$ 100 para isso, do terreno, o baldio que tinha do lado ou tinha perto. Foi lá, cobrou R$ 100 para cortar, para capinar aquela grama. E ainda tem um carro que ele não usa full time. Então ele trabalha de manhã e à tarde. À noite está com o tempo um pouco livre. Ele vai fazer Uber ou alguma coisa semelhante do Uber. 99 Taxi. E tem tantos outros aplicativos aí surgindo. E aí conseguiu no mês de janeiro fazer uma renda de R$ 1.500. E também, ao mesmo tempo que ele está fazendo o Uber, ele está fazendo ali um iFood ou um Uber Eats, que dá para fazer de carro ou de moto. E fez mais R$ 1.100. Então, enquanto ele está fazendo a captação de clientes ali do Uber, ele também está fazendo essas entregas. Por exemplo, 99 Taxi tem. Eu não sei se o Uber tem também para carro, mas o 99 Taxi tem entrega de mercadorias, etc. Então, somando toda a receita de janeiro, é uma pessoa, de novo, batalhadora, guerreira, que não senta para reclamar da vida. Então, ele fez aqui uma renda de R$ 5.700 de receita. Em janeiro. Só que, ele gastou R$ 1.500 de combustível, R$ 150 de água, R$ 300 de luz, R$ 800 de mercado, R$ 1.000 de escolas dos filhos, mais R$ 500 da farmácia, mais R$ 500 dos pets que ele tem em casa, e mais o financiamento do carro, R$ 1.500. Ele gastou R$ 6.250. Então, ele gastou mais do que ele ganha. E, além disso, ele entrou no cheque especial ou no cartão de crédito, gastou mais R$ 100 de sorveteria, R$ 300 em restaurantes, deu presente para as pessoas R$ 150, o cabeleireiro da esposa, o barbeiro dele, os cosméticos, R$ 200, mais R$ 1.150 de gastos variáveis. Então, ele teve um total de receita de R$ 5.700, teve um total de gastos fixos de R$ 6.250 e de gastos variáveis de R$ 1.150, o que deu uma diferença de débito de R$ 1.700, que isso aí vai entrar ou no cheque especial, ou no crédito rotativo, ou vai entrar em alguma fatura de empréstimo para poder quitar. Esse é um exemplo típico de quem não tem uma educação financeira brasileiro, principalmente, a gente não aprendeu isso na infância. Mas, aqui, eu estou te dando uma ferramenta simples. Aí, eu vou para o cenário 2. Você, que era essa vida aqui, decidiu mudar. Então, você foi para o cenário 2. Então, mesmo ganho, não mudou nada, mesmo ganho. Só que ele conseguiu reduzir alguns custos aqui fixos e reduziu os custos variáveis, porque ele quer começar a ter outra renda mais fácil. Porque aqui, todas essas rendas aqui que eu estou te mostrando, tudo depende de você. Se você ficar doente, isso aqui vai zerar, porque é você que está fazendo. Quando você passa a investir, é o teu dinheiro trabalhando para você. E é isso que o Forex vai te dar, o teu dinheiro trabalhando para você. Então, diminuiu. Em só diminuir os gastos fixos e variáveis, já sobrou esse mês R$ 1.520,00. E o que é esse sobrou? Não é porque sobrou a pessoa, você fez sobrar, porque você vai se pagar primeiro. O Warren Buffett, que foi o maior investidor do século, ele diz assim, não é o quanto você ganha para investir que faz a diferença. É o quanto você se paga primeiro para investir que faz a diferença. Então, esse aqui cai no conceito, se pague primeiro, que nem está aparecendo aqui. Se pague primeiro. Se pague primeiro. Presta atenção nessa frase. Porque se pagar primeiro significa o quê? Que você é mais importante do que todas essas outras coisas aqui. Alex, então eu vou ter que deixar de pagar minhas contas para me pagar dinheiro primeiro? Não, você vai reduzir os seus custos, vai fazer sobrar. E esse que sobrar, você não vai, agora que sobrou R$ 1.500,00 eu vou para a praia. Não, vai pegar os R$ 1.500,00 e esses R$ 1.500,00 aqui é que você vai começar a se pagar primeiro. Que é o quê? Investir. Porque aí você vai investir R$ 1.500,00 e esses R$ 1.500,00 vai começar a crescer sozinho, crescer sozinho, crescer sozinho. E aí, esses R$ 1.500,00, vamos colocar aqui R$ 1.520,00. E vamos fazer aqui uma proporção de ganho. Vezes 5% ao mês. Vamos lá. R$ 76,00. O que ele está somando aqui embaixo, você ignora, porque é só um cálculo que a gente está fazendo aqui de teste. R$ 76,00 por mês. Nossa, eu tenho R$ 1.500,00 para ganhar só R$ 76,00. Se você deixar na poupança, meu lindo, minha linda, vou te dar um dado aqui que talvez você ainda não pensou, se pensou, ainda não calculou. Se você deixar na poupança, a poupança você vai ter em média aí R$ 1,2. Não, R$ 1,4. R$ 1,4. R$ 1,4% ao ano. Ao ano. Eu estou falando que a gente vai buscar R$ 5,00 ao mês, que é muito factível para a Forex. A gente vai buscar, não quer dizer que é certeza, mercado variável. Então, está explicando aqui, mercado Forex é mercado variável. Então, não existe um cálculo de porcentagem fixa. Ele é variável e, por ser variável, é um mercado de alto risco. Por ser de alto risco, é possível buscar ganhos maiores. Tá bom? Lucro fixo, rentabilidade fixa, você tem rentabilidade menor. Então, poupança, CDI, Tesouro Selic, Tesouro... Tudo isso, você vai ganhar pouco. Por quê? Porque ele está te garantindo um fixo. Então, para te garantir um fixo, ele tem que fazer todo o cálculo de risco, de quanto ele vai lucrar para poder te entregar. Agora, risco variável, que é mercado de ações, mercado de futuros, Forex, tudo isso, aí você consegue buscar uma porcentagem maior. Tá bom? Vamos lá. Então, eu estou te falando aqui que a gente vai buscar 5% ao mês. E aqui, a poupança te dá ao ano. Então, estou ganhando só 76% ao mês. Tá, na poupança você vai ganhar 21% ao ano. Não compensa ganhar 76% ao mês? Que seja. E aí, o que acontece? É esse 76% mês a mês crescendo. Mês a mês, mês a mês, mês a mês. Tá? Então, pensa aí. Se você tem 76% todo mês o ano inteiro, você vai ter isso aqui, vezes 12. 912 reais a mais para você. A mais. O seu dinheiro trabalhou para você sozinho. Você não teve que gastar horas. O seu dinheiro trabalhou sozinho para você. Enquanto na poupança vai te dar 21%, aí, no Fórex, se a gente manter essa rentabilidade 5% ao mês, que é factível, com o que eu vou te ensinar aqui, é possível, você vai ter 900 a mais ao ano. Se você coloca isso aqui em 10 anos... Mano, não precisava nem de cálculo, né? Mas só para te mostrar aqui. Em 10 anos, 9.120 a mais. 9.120 a mais. Isso nós estamos falando de 1.500 reais, que você colocou só uma vez. Se todo mês você conseguir fazer esse sacrifício durante um ano, aí nós temos isso aqui, 1.520. Nós temos 1.520 vezes 12. Olha como fica lindo esse número. Olha como fica lindo esse número. Se você consegue fazer esse sacrifício durante um ano, guardar, se pagar primeiro 1.520 reais o ano inteiro, você vai ter guardado 18.240. Se buscar uma rentabilidade 5% ao mês, aqui fica mais fácil. Eu puxei aqui uma calculadora de juros compostos da Mobiles, né? Você pode procurar no Google, você acha esse endereço, ou você digita isso aqui que está aqui em cima. Vai chegar nessa calculadora de juros compostos. Porque quando a gente chega nesse exemplo aqui que eu falei, a gente precisa fazer cálculo de juros compostos. E mais rápido do que eu digitar a fórmula aqui, é pegar o que já está pronto. Então vamos lá. Então vamos lá. Você vai fazer um aporte inicial de 1.520, certo? Vamos diminuir? Você economizou 1.520, mas você vai desfrutar de 500. Vai sair para festejar que você conseguiu poupar. Então você só vai colocar 1.000 reais. Tá bom? 1.000 reais inicial. E vai continuar colocando 1.000 reais todo mês. Ok? Tá comigo? E qual é a taxa de juros se nós vamos buscar por mês? 5% apenas. Período de quanto? 12 meses. Vamos ver quanto que dá esse cálculo. Olha isso aqui. No final do ano, você vai ter 13.000 reais investido. Tá, deixa eu mudar aqui, vai. Porque ele... 11 meses aqui. Calcula, porque ele calculou 13 meses. Tá lá. Você tem 12.000 reais investidos. Porque você todo mês colocou 1.000 reais. Você ganhou de juros 3.917. E fez 15.000 no ano. 15.000 no ano buscando 5%. Se você tivesse colocado isso na poupança... Aqui fica muito legal a gente colocar aqui na poupança. A gente consegue comparar. A poupança é 70% da taxa de juros, da taxa selic. A taxa selic está prefixada em 2%. Então você pega aqui, 2% vezes 70%, que é o cálculo da poupança. Por isso que é 1.4%. Você fala assim, Alex, de onde você tirou 1.4%. Estou te mostrando. 70% da taxa selic. Então 1.4% dividido por 12. Nós temos 0.116666 de rentabilidade mensal. Então nós vamos colocar aqui. 0,11. Vamos colocar 12, porque você arredonda para cima. 0,12 ao mês. Calcular. Olha isso aqui, gente. Olha o quanto você vai ganhar só de juros o ano inteiro na poupança. 79. Então faz sentido você ter uma fonte de renda que seu dinheiro vai render mais? Para mim, pelo menos faz muito sentido. E aí agora... Vamos lá. Uau. Ele saiu aqui. Cálculo... Cadê? 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 Calculadora de investimentos. Não. Calculadora de juros compostos eu quero. Aqui. Calculadora de juros compostos. Então vamos de novo ao exemplo do Forex. R$ 1.000,00 iniciais. Você vai continuar colocando R$ 1.000,00 todo mês. Uma taxa de juros de 5%. Gente, eu estou sendo muito, muito conservador colocando essa taxa de juros aqui. Depois você vai ver que dá para buscar muito mais do que isso ao mês. Mas aumenta o risco também. E um período, vamos colocar em dois anos agora? 23 meses, porque ele já vai considerar o primeiro mês ali. Em dois anos. Olha o quanto que você vai ter sozinho. Seu dinheiro trabalhando para você sozinho. R$ 44.000,00. Você pensou em ter R$ 44.000,00 trabalhando para você? Faz sentido isso? Faz muito sentido isso para mim? Faz muito sentido. Então por que eu estou falando para você aqui que é um método de você ganhar dinheiro com o mercado? Porque não é somente uma estratégia. Isso que eu estou te ensinando aqui é já te posicionando mentalmente a não pensar em ficar rico da noite para o dia. Porque a maioria das pessoas perdem dinheiro com o mercado financeiro. Seja fora, que seja mercado de ações. Por quê? Porque elas querem esse resultado que eu estou te mostrando em um mês. Está precisando pagar a conta? Pega o dinheiro que vai pagar a conta e quer fazer isso aqui em um mês. E aí vai dar errado. Vai dar muito ruim. Muito, mas muito ruim. E a pessoa vai ficar mais pobre do que ela já era. Tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu já te ensinei o que é o mercado Forex. E como você vai conseguir dinheiro para entrar para o mercado Forex. Eu vou te mostrar agora como que se ganha dinheiro no mercado Forex. Para ganhar dinheiro no mercado Forex, você precisa estar dentro de uma corretora. Se conectar dentro de uma corretora. E eu vou abrir aqui um programa que vai te mostrar como se ganha dinheiro. Está aqui. Esse é o programa que nós podemos usar. Tem outros programas, mas é o programa que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro no mercado Forex. Que é o MetaTrader 4. Aqui eu estou conectado a uma corretora que vai me posicionar dentro do mercado Forex. Que é a Just Forex. É uma conta real, uma conta live. É uma conta cent, uma conta de centavos. Você vai entender isso um pouco mais para frente. E aqui eu tenho robôs trabalhando para mim. E é esse aqui. Já vou te dizer hoje na primeira aula. Você vai ganhar esse robô de presente. Esse robô aqui que o Kiko falou lá atrás. Que ele tem ganhado muito dinheiro. Está bom? Então é assim que se ganha dinheiro no Forex. Que eu vou te ensinar. Através do MetaTrader 4. Com robôs abrindo as posições para você. E trabalhando dentro do teu capital. Ok? Boa tarde pessoal. Venho aqui para dar um feedback dos robôs do Alex e do curso. Eu estou a utilizar já há um mês o robô. Que é o robô ganho dos ovos de ouro. E até ao momento já fiz. Já recuperou o meu investimento todo. Este mês pode ser que fez 100%. E o boot grátis do grupo. Também está muito bom. Até agora já fiz 400€. Também é muito bom. Arruma boas gestão de risco. Tudo se consegue. E a ajuda do Alex e o curso dele. Aprende-se muito. Aconselho. E passe. Alex é o maior. Obrigado por tudo. E bom lucro pessoal. Bom. Como você viu aí no vídeo do nosso amigo. Quem que ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro com o mercado fórex? Quem tem estratégias consistentes. Quem tem um método funcional testado e comprovado. Quem tem um mindset. Ou seja. Quem tem uma mentalidade formada. Para se ganhar dinheiro a longo prazo. Isso é quem ganha dinheiro com o fórex. E eu vou te contar uma historinha. Vou te contar uma historinha. Existiu. Existiu. E existem. Muitas pessoas. Querendo ganhar dinheiro. Da noite para o dia. E aí essa pessoa joga. Uma mega cena da vida. Como tem no Brasil aqui. Um plano de loteria. Joga na mega cena da virada. Que dá não sei quantos milhões aí. Né. E fica jogando dinheiro ali todo mês. Eu não sei nem quanto está a mega cena hoje. Mas fica ali colocando dinheiro todo mês. Ou toda semana apostando para ganhar a mega cena. Tá. E aí. Tem uma hora que essa pessoa ganha esse dinheiro. Estou sendo bem otimista. Essa pessoa ganha. Durante 10 anos ela apostou. Aquele dinheiro todo mês. Ou toda semana. E aí ela ganhou. Ganhou 10 milhões. 60 milhões. 100 milhões de reais. Na mega cena. Você acha. Que essa pessoa que ganhou 100 milhões de reais. Vai viver rica. Ela. Os filhos. E os netos. Para o resto da vida. Ou ela vai ficar mais pobre. Do que ela era. Antes de ganhar 100 milhões de reais. O que você acha. Eu vou dizer. O que a ciência diz. O que os dados dizem. Mais de 95% dos ganhadores. Da loteria. Ficam mais pobres. Do que eram. Antes de ganhar. Por que isso? Por causa das coisas. Que eu acabei de te falar. Não tem um mindset. Formado para trabalhar. Aquele capital. Não tem um plano. De continuar. Ganhando sempre. Não tem conhecimento. Não tem informação. Válida. Não tem método. Não tendo isso. Qualquer coisa. Que falam para ele. Ou para ela. Ela serve. Então eu vou investir nisso. Porque estão falando. E na verdade. Nem sabe. Vai ouvir pessoas. Que nunca investiu na vida. Que acha que investir. Em carrinho de cachorro quente. Vai dar dinheiro. Entende? Lógico. Não estou menosprezando. Quem investe em carrinho de cachorro quente. Porque é rentável. É rentável. Pipoca. Carrinho de pipoca. É muito rentável. Falando em porcentagem. Né. Montar uma franquia. De carrinho de pipoca. Eu não sei. Estou dizendo assim. Precisa ter um mindset. Precisa ter conhecimento. Precisa ter um método. E é isso aqui que eu estou te ensinando. Tá? Então. Quem vai ganhar. Quem que ganha dinheiro com o Forex. Quem tem todas essas estruturas. Mentais. E ferramentas. Prontas. Para ganhar dinheiro. E para encerrar a aula de hoje. Eu vou te falar como que se perde dinheiro no Forex. Para se perder dinheiro no Forex. É mais fácil. Do que ganhar. Basta você. Não ter controle mental. Não ter controle psicológico. E querer ficar rico da noite para o dia. E aí você vai cair. Em pirâmide financeira. Você vai perder para a sua ganância. Para a sua falta de conhecimento. E para a sua ansiedade. Quatro pontos aqui que eu quero pontuar com você. Pirâmide financeira. Ganância. Falta de conhecimento. E ansiedade. Quem perde dinheiro no Forex. Tem esses quatro fatores. No mínimo. Muito. Mas muito aguçado nele. Tá? Então. Para não perder dinheiro no Forex. Para não achar que isso aqui. É o sim salabim. Não acredito que isso aqui é o sim salabim. Tá? Você precisa do método. E é isso que eu estou te entregando nessa semana. Então. Para você aprender mais. sobre esse método. Vem amanhã. Vem para a próxima aula. Tá bom? Te aguardo aqui. Beijo no teu coração. Deus abençoe.